Na valente terra nordestina 10 de outubro de 1936 Cangaleixo, entre os municípios de Porto da Folha e Caguru Bando de Lampião e o subgrupo do Cangaceiro Mariano Adeus, compadre Virgulino Adeus, compadre Mariano Vou seguir o meu destino A gente se encontra adiante Adeus, dona Maria Adeus, Rosinha Te cuida, Mariano Vamos! Mariano Laurindo Granja Nasceu em 1898 Em Afogados da Engazeira No estado de Pernambuco E faleceu no dia 10 de outubro de 1936 Entre os municípios de Porto da Folha e Caguru Sendo esta região conhecida como Cangaleixo Era gênio do vaqueiro Ler Soares Sendo ele companheiro de Rosinha Irmã da Cangaceira Adelaide Segundo pesquisadores Rosinha foi morta depois da morte de Mariano Amando de Lampião Três e 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 dois e três 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 e quatro e três 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 e dois e três e Amém, faz hora de Deus, amém, faz hora de Deus. Bentivy era um soldado do bando de Zé Rufino, que tinha toda a confiança do seu tenente. Era um excelente rastejador e tinha poder de liderança, ao ponto de Zé Rufino confiar que ele liderasse alguns soldados durante as persigas. Me proteja em oração, livrai-me do perigo. Vai, por ali, vai, pra lá, pra cá, passa pra lá, pra lá, passa, pra lá, vai, curdiabo. Música Quando trocava tiro com um dos subgrupos de Lampião, percebeu que Mariano era quem estava no comando. Então, naquele momento, ele viu que podia ser ali a vingança da morte de seu pai. Um a um, os soldados que estavam com Bentivy foram massacrando o pequeno bando de Mariano, até que restasse apenas ele e outro cangaceiro. Música Em plena escuridão Música Música Vou te matar, Mariano. Vai matar tua mãe. Puxa, saco de tenente, safado. Lá vai bala. Música Pode ir se apreparando, safado, que tu vai morrer. Música Põe, vem me pegar, Bentivy, covarde. Música Ó Santa Maria Eterna Puxa, saco de tenente, tu não sabe atirar, continua atirando. Música Tá se escondendo, Mariano. Música Já preparei tua cova e tua cruz. Vamos ver quem vai primeiro, Bentivy. Música Me livrar, Senhor Música Me livrar, Senhor Mãe Eterna Música Pois me diga o que tu tem pra mim, Sargento. O suficiente pra te mandar pro inferno. Música Música Nem Jesus vai te salvar, Mariano. Música Nem tua mãe. Música Música Lampião seguia com seu bando em direção ao barulho dos tiros. Música A minha munição acabou, Sargento. A minha também, Mariano. Música Música Vou te matar, safado. Na faca. Pois vinha de faca, Mariano. É dentro por dentro, Bentivy, Sargento. Música Mariano era um fascínora que não gostava de praticar morte, quando não achava necessária. Tinha um respeito enorme com seu chefe Lampião, tinha habilidade para tocar gaita e dono de uma simpatia. Estava sempre com gestos risonhos. Mariano teve um fim doloroso, onde foi baleado e apunhalado várias vezes pelo soldado severiano, vulgo Bentivy, que, segundo ele, estava vingando a morte do pai, feita por Mariano. Zé Rufino apenas assistiu à violência de seu comando, sem dizer uma única palavra. Até mesmo alguns que não eram cangaceiros, falavam bem do Mariano. Os remanescentes de Lampião disseram que Mariano era um dos que tinha mais humanidade. Afirma até que ele era incapaz de uma crueldade desnecessária contra seres humanos. Tanto humanidade assim, Mariano estava no cangaço por respeito a Lampião, já que eram bastante amigos. Teria sido ele mesmo o autor da morte do pai de Bentivy? Segundo disseram os companheiros aos repórteres, Mariano Laurindo Granja foi injustiçado. Estar com o autor da morte do pai de Bentivy? Legenda Adriana Zanotto